E começamos falando a respeito da movimentação internacional com soja. Hoje é quinta-feira, então teve divulgação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, tradicionalmente apresentado nas quintas-feiras. Para a temporada 2016-2017, teve pouco mais de 300 mil toneladas de movimento, mas que mostra um volume muito mais forte total de vendas de exportação na safra 16-17 do que aquilo que é a meta de exportação determinada pelo próprio Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos aos números, porque os norte-americanos já venderam bem mais do que a meta. A venda semanal foi de 303.368 toneladas de soja, para a safra 16-17, 60.660.000 toneladas da oleaginose. Então aqui, vendendo bastante, mais de 60.500.000 toneladas, 60.660.000. Isso deixa, e muito para trás, a meta de exportação. Veja só os dados do Departamento de Agricultura norte-americano. As vendas, como você já viu, alcançaram 60.660.000 toneladas. Meta de exportação, 57.150.000 toneladas. Aí tem uma certa dúvida, será que os Estados Unidos conseguem mesmo entregar esses 60.000.000 de toneladas de soja até o final do prazo de entrega da temporada 16-17. Se isso vier a ocorrer, será realmente um recorde para os norte-americanos. O último destaque que nós trazemos aqui em termos de vendas norte-americanas de soja, fica por conta da safra nova 17-18, que já tem comercialização, evidentemente. Vamos ver como é que foi a semana agora para a safra nova. Portanto, até o dia 20 de julho, as vendas chegam a 6.020.000 toneladas para a temporada 17-18. A meta de exportação para a safra nova é de 58.510.000 toneladas. A meta de exportação para a safra nova é de 58.510.000 toneladas. Coline a lay espera da підAdd Guest europeia para a safra nova é de 59.510.000 toneladas.